Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, como vocês já viram aí no título, hoje é dia de faxina É dia de dar uma limpada aqui no espaço que a gente guarda e cuida com tanto carinho Eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu pretendo fazer aqui logo depois da vinheta Solta aí a vinheta, vai! Beleza, voltamos! Bom, é o seguinte, eu vou dar um tapa aqui Primeiro tirar todas essas figuras e dar uma limpada Eu acho que não tá sujo, né? Porque como vocês podem ver aí tem o vidro de proteção Mas algum pozinho sempre entra Eu tô morando aqui nessa minha casa faz mais ou menos vai fazer dois anos Eu nunca fiz isso, então acredito que se faz necessário E além disso, até em função da alta do dólar De tudo que tem acontecido aí, da dificuldade de conseguir peças de Hot Toys num preço bacana Eu tenho aproveitado esse momento de dificuldade de figuras num sexto Pra conseguir focar em outras coisas que eu sempre quis ter coleção E que agora eu resolvi dar uma direcionada, né? Vou mudar a câmera aqui A ideia não é mostrar a coleção, a gente vai fazer isso num outro vídeo Mas ali, comandos em ação, são algumas coisas que eu tenho dado uma direcionada Tem algumas caixas fechadas ali Com alguns comandos em ação que eu consegui Atrás dos Hot Toys Deixa eu ver ali se vai dar pra pegar Tem ali até um tanque ali Guardado Tem ali um helicóptero Esses veículos apareceram em alguns outros vídeos que eu fiz Tá vendo? Atrás dos Hot Toys Ele tem He-Man Tem He-Man atrás ali também Ou seja, eu quero dar uma organizada aqui, além de limpar Ali tem um monte de G.I. Joe Enfim Tem Batmóvel do Lego Ali atrás do meu violão Tem algumas caixas de figura que eu não abri ainda na NECA Que são dessa série aqui, né? Tá ali embaixo Junto com a Debet da Hot Toys Outra coisa também Aqui Tem uns As figuras da NECA também Que eu tenho um S-Splinter do Estridor que eu não abri ainda Quero arrumar um espaço Esse, puta, esse caça-bombadeira é espetacular Tem vídeo também dele no canal Mostrando algumas coisas sobre os meus comandos O que eu tinha conseguido até então de comandos mais antigos Tem os games, né? Ali o Mandalorian Consegui o Mandalorian da Hasbro Não tinha espaço pra colocar ele Coloquei ele junto com o Super Nintendo Enfim, tem os games aqui Então eu vou dar uma Bela faxinada Ali meus Amiibos Vou dar uma bela faxinada Tentar aproveitar o dia de hoje A Hulkbuster O veículo novo ali Que saiu Que é do esqueleto Atrás tem o Batmóvel de 89 da Hot Toys Tá com a capa de proteção Enfim E aí Ao longo da limpeza Eu vou mostrando pra vocês aqui A evolução A bagunça E tudo que vai acontecer No dia de hoje Beleza? Ali em cima eu não vou mexer A princípio eu não vou mexer Porque Esses Esses nichos aí Com essa proteção de acrílico São recentes Então eu não Eu não vou Tirar nada Porque Teoricamente não precisa fazer Qualquer tipo de manutenção Porque tá limpo Mas o restante Todo Eu vou dar uma mexida Principalmente No que tá ali atrás DJI Joe He-Man E Dar uma organizada aqui Na exposição dos Meus amados Hot Toys Vamos lá então Vamos começar Ah Só pra não perder Meu castelinho ali De Grayskull Versão retrô Também Então vamos lá Vamos começar E a gente vai Trocando uma ideia Ao longo do vídeo Bora Olha aí Tirei a primeira parte Aqui só As figuras do homem de ferro Já deu uma boa Abertura lá no expositor Pra começar a limpeza Então deixei todo mundo Aqui na minha mesa De jantar O processo tá começando Vai ser lento e demorado Porque tem que ser muito cuidadoso Mas vamos lá Aos poucos eu vou mostrando Pra vocês A bagunça E um pouquinho Da coleção Até fora do expositor Tá bom Então Partiu pra mais uma etapa Olha aí Aos poucos Quem tava escondido Já vai aparecendo Mas nessa parte aqui Eu queria mostrar Uma coisa Muito legal Imaginou esse crossover Vamos lá Vamos lá Daqui a pouco A gente mostra eles Devagar e sempre Aqui eu tirei mais alguns Agora eu vou mostrar uma parte Da coleção bem legal Que é A linha do He-Man Origens Essa linha Retro Que a Matheu lançou Recentemente Aqui alguns Como eu falei Agora acho que talvez Talvez até tenha mais Mas é isso aí Alguns bem legais Aqui que me lembra muito A infância Tipo o Stratos Que era um que eu lembro Que eu tinha Além do próprio He-Man Do esqueleto Multifaces Homem-fera Um mentor Gato guerreiro Pantro ali O Mandíbula O Principi Adam Com aquela nave Aqui é uma versão mais Deluxe Deluxe Como Eles chamam Porque troca a cabeça Tal Mas eu Particularmente Eu prefiro muito mais As versões mais clássicas Tudo bem que a Red Scoop Principalmente do Do He-Man Não é bem A clássica Mas essa daqui Essa que veio adicional É Essa daqui É bem parecida com a Essa é a versão nova E essa aqui É a versão Retro De fato Como vinha Por exemplo Na época Que a Estrela vendia Então é isso aí Então Essa é minha coleção Por enquanto De He-Man Tem vídeo falando Especificamente Só de He-Man No canal Tem vídeo Com o unboxing Do Do castelo Detalhado Beleza Então Vamos lá Vamos continuar Aqui Que tá só começando Aqui eu vou mostrar Pra vocês Uma parte Que Puta Eu tô muito 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 feliz Acho que é a parte Da coleção Que eu mais gosto Hoje Que são esses bonecos Os clássicos Do J.I. Joe Na verdade Esses aqui São comandos Em ação Então Aos poucos Eu tô conseguindo Alguns Todos eles A maioria Estão completos Eu tenho os acessórios Eu consegui com tudo Nessa garimpagem Que eu tô fazendo Os acessórios Não estão aqui Estão guardados Mas enfim Mas todos eles Estão em perfeito estado Nenhum Com um polegar Quebrado O clássico Polegar quebrado Quem não tinha Comandização Na época Sabe O quanto Que o dedão Dos bonecos Quebrava Por conta Do tidpoint De arminha De acessórios Esses daqui Eu tô conseguindo Eles inteirinho Com a pintura O máximo possível Bem feita Então aqui Só pra dar Um destaque especial Porque realmente É uma parte Da coleção Que eu tô gostando Muito Mas muito mesmo Vamos lá Agora eu vou mostrar O restante Dos G.I. Joe Que tem aqui Que estavam todos Amontoados Deixa eu arrumar eles aqui E a gente já vem Bagunçou Bagunçou de vez Aqui é o que vocês já viram Ali alguns Hot Toys Aqui eu deixei no cantinho O He-Man Ah eu te esqueci de falar Desse Ninja Também Ele não apareceu Na última parte Do vídeo Mas o que eu ia Falar nesse momento Especificamente É isso aqui Cara Como eu gosto Dessa coleção Do G.I. Joe Minha humilde coleção De G.I. Joe Porque tem muita gente Com muita coisa Então Começando aqui Eu já mostrei Ali os Acabei de mostrar Os antigos Então aqui Os cartelados Na verdade São todos De reedições De De anos mais recentes Não dos anos 80 e 90 E sim da década De 2000 2008 Até 2012 Mais ou menos Aqui tem alguns Que são Agora recente Desse ano E do ano passado Que é uma linha Que a Hasbro Relançou Junto com aqueles Veículos ali O Funk O Tank Aquele Jeep Que tá aqui Fora isso Eu ainda tenho Algumas edições Que vem Como se fosse Nessas revistas Ali aqueles Irmãos Gêmeos Do Cobra A Scarlet E mais outro Personagem Que agora Não lembro o nome Dele Aí tem também Aqueles motoqueiros Os Dreadlocks Ali os antigos Que eu já falei Aí eu tenho Também ali Que é a edição De 25 anos Que foi lançada Em 2008 Aquele Submarino Barra nave Que é na verdade Uma reedição O Jeep A reedição Do Jeep clássico Mas eu tenho O clássico aqui Já vou mostrar Esse caça Que é super incrível Que é muito clássico Também Que tem aquelas asas Invertidas Ali os dois Helicópteros Do Cobra Sim eu tenho repetido Eu comprei Esse repetido Aí O tanque Esse caça Que é uma reedição Do caça clássico Que eu já mostrei Aqui que eu tenho Do caça-bombardeiro Tem o caça Que está todo desmontado Está novo Lacrado Eu ainda não montei Aqui só para dar Alguma visão Tem o soldado Cobra Tem o comandante Cobra Tem o duque Tem outra versão Do duque Tem o Storm Shadow Tem o soldado De elite Tem o dois São os únicos bonecos Que eu tenho repetido Tem mais um Storm Shadow Ali Que é de outra edição O Zartan O Destro O oficial O Cobra Oficial O Mercenário O que mais Aí tem outro Destro Aqui Tem O piloto do helicóptero Will Bill Se não me engano O nome dele O Rock and Roll Ali o Homem Run Que eu acho que ele é A tradução para o Brasil A Lay Jane O Snake Eyes O que mais tem aqui Cara Tem muita coisa legal O Bazuca E aqui A linha clássica De alguns veículos Aqui o caça-bobardeiro Que eu já falei várias vezes O helicóptero Que tem vídeo no canal Fazendo um unboxing E a montagem desse daqui O jetcoptero Ali atrás também Esse daqui É especificamente Uma reedição De 2012 Se não me engano Esses daqui não São dos anos 80 Os que estão na ponta Aí esses daqui São todos dos anos 80 O tanque Longo Alcanço Aqui O tanque Alguma coisa pesada Esqueci o nome Os dois jips Nossa Esses jips São muito clássicos Os dois da estrela Completinhos Ali uma nave do 10 O que chegou agora Vai chegar um tanque Para mim Que é onde você Coloca essa nave em cima Fica um conjunto Bem legal Aqui o nosso querido Amfíbio Que leva aquele monte De comandização Também tem vídeo Falando dessas partes Aqui no canal Nessas partes mais antigas Não todos Mas algum deles Aqui um tanque Que é exatamente Igual aquele tanque Ali Aquele ali Está lacrado Está fechado Aquele ali É uma reedição Esse aqui é dos anos 80 De 83 Fabricado pela Hasbro Então É isso Muito muito feliz Muito orgulho Dessa coleção Gosto muito Pretendo ainda Na medida do possível Aumentar mais ela Tenho garimpado bastante Para conseguir peças boas Peças completas Em ótimo estado É o caso Da grande maioria daqui Está quase tudo Praticamente impecável E é isso Uma parte do vídeo aqui Que eu queria dedicar Um bom tempo Porque realmente Eu gosto bastante E vamos lá Vamos continuar Na limpeza aqui E na bagunça E na bagunça E na bagunça E na bagunça Ganimento Gan propre Gosto Ouçam Olha aí, uma coisa que eu queria mostrar também Tem vídeo no canal Eu não sou colecionador de Lego, tá? Eu só tenho esse Lego aqui Mas esse Lego é espetacular Que é o Lego do Batmobile de 89 Do Michael Keaton Quer ver? Vou pegar um Hot Toys aqui Pra colocar do lado Só pra dar uma comparação de tamanho Ó É um Lego bem grande Bem legal Se a gente pegar um G.I. Joe então Pra colocar do Lego As minifiguras ali Que da hora que veio Tem vídeo no canal Mostrando toda O ciclo de montagem Desse Lego, deu um trabalho gigante Tem muita peça, acho que é mais de 3 mil peças Quer ver? Vou pegar um G.I. Joe aqui Vou pegar um G.I. Joe Só pra mostrar Pra ter uma ideia de comandização Ele é gigante Muito, muito grande E ele tem algumas coisas assim Algumas Algumas É Algumas emperequetagens Digamos assim Ele abre aqui Aí dá pra ver ali a parte de dentro do cockpit Ele vira o volante e vira o pneu Tô virando o pneu E aqui ó Muito legal E uma outra coisa bacana também Fechando o cockpit aqui As metralhadoras Saem Era pra isso aqui ter saltado Mas eu abri errado Enfim Tem essas metralhadoras Que é clássico Através desse mecanismo Que gira aqui na turbina Então bem legal também Uma outra parte da coleção Que tava escondido aqui Eu vou tentar deixar ele no lugar de destaque Provavelmente não aqui nesse quarto E outro lugar Mas recomendo demais Apesar de não ser Colecionador de Lego Acho que deve ser um dos maiores Legos Assim de Ser bem feito de todos os tempos Tem pneu em borracha Cara é muito legal Muito legal E dá um trabalho absurdo Ele vem nessa plataforma Você consegue colocar ele aqui nessa base Tipo uma plataforma Pra deixar ele exposto Ele não fica Exatamente no chão Você consegue posicionar ele Da melhor forma É muito show de bola Muito legal mesmo Beleza? Se tiver curiosidade Dá uma olhada no vídeo Que a gente tem aí no canal Que explica toda a montagem dele Bom, é isso aí rapaziada Fechamos Tudo limpinho Devidamente Reposicionado Até por questão de espaço Não tem como ser muito diferente Então está tudo ali Organizado Talvez a sequência Isso na verdade Com certeza eu mudei Dos capitães Dos capitães Homem-aranha Thor Etc Aqui embaixo Praticamente só tirei a poeira Ali em cima Ali em cima Como eu disse Não mexi muita coisa Coloquei uns Deideol Ali em cima Protegido com plástico E tal E é isso Tirei uma poeirinha Básica De tudo A Hulkbuster Voltou pro lugar dela Os videogames Praticamente só levantei Ali pra tirar uma poeirinha Batman é a mesma coisa Ali o set Dondolando também Ali em cima Não mexi Nas caixas de Hot Toys E é isso aí Até porque Não tem como Mudar muita coisa Porque o espaço Praticamente Já está pré-determinado Beleza? Bom, se você gostou Desse vídeo Deixa um like aí Se você não é inscrito No canal Se inscreva E Alguma sugestão Dúvida Coloque na seção De comentários E a gente vai trocando Aquela ideia Marota Beleza? Então É isso aí Meus amigos Muito obrigado Mais uma vez Aquele grande abraço Valeu Até mais Tchau, tchau